falando de uma CPI que tá movimentando a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Vereadores apontam inconsistências em depoimento de servidora e questionam perdão de dívida de IPTU do ex-prefeito Alexandre Calil. A CPI dos abuso de poder na Prefeitura, Ricardo Kertzman investiga irregularidades na gestão então, repito, do ex- prefeito Alexandre Calil, bom dia pra você. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos, boa sexta-feira e ótimo final de semana pra todo mundo. Olha, a CPI ontem não trouxe muita novidade não, porque essa servidora que prestou depoimento, ela tava muito confusa, muito insegura, confundia números, confundia dados, uma hora sabia uma coisa, outra hora não sabia e o importante que a gente ainda vai ter mais um ou dois, na verdade, dois servidores que vão poder esclarecer muito, muito esses fatos que que estão sendo investigados neste momento na CPI, que é o perdão do IPTU dessa dívida que o ex-prefeito Alexandre Calil detinha, aliás, uma dívida confessa, ele mesmo falava que devia, e ainda usou a expressão assim, quem não deve no país hoje em dia, falou que ia pagar, não pagou, virou prefeito, ainda teve a dívida perdoada. Isso aqui é o mais estranho, aliás, é tudo é sempre muito estranho nessas questões que envolvem o ex-prefeito Alexandre Calil. Semana passada mesmo, aqui no conversa de redação, o Lucas Ragazzi nos trazia uma informação que realmente era algo incomum, né? O prefeito tinha dívidas a pagar, tinha contas bloqueadas pela justiça, não encontrava dinheiro nessas contas, mas pagava hospedagem e hotel de luxo no Rio de Janeiro em dinheiro vivo. Então vamos aguardar semana que vem esses outros depoimentos e os desobramentos desta CPI. Malca Margos, a CPI vai desenrolando e vai trazendo algumas coisas à tona, algumas coisas sérias, por exemplo, como esse perdão de dívida. Bom dia pra você. Bom dia. É muito estranho, Júnior, bom dia ouvintes. Esse caso estranho desde o início, a narrativa feita está muito equivocada. Alguém que se candidata a ser prefeito da capital não pode ter dívida com o município. E a justificativa não é que todo mundo tem dívida. Não pode um presidente do banco deter o empréstimo não pago com um banco. Assim como não pode o prefeito da capital. A vida é feita de exemplos e políticos dão exemplos. Quando o prefeito da capital não dá o bom exemplo de pagar as dívidas à prefeitura, ele dá uma sinalização muito ruim a todos os nossos contribuintes. Então esse caso precisa ser elucidado e mais do que isso, algum ouvinte conhece algum cidadão que teve a dívida de PTU perdoada nessa cidade? Se conhecesse, eu queria saber, eu no meu caso, o único caso que eu vejo até o momento é este do ex-prefeito Alexandre Cali. É, perdão de dívida é sempre muito difícil, né? Fico pensando se algum, realmente se algum cidadão já já teve algum momento. Leonardo Bortoleto tá participando hoje com a gente. Bom dia toda essa movimentação em torno da CPI aí que investiga o ex-prefeito Alexandre Calil. Bom dia pra todo mundo. O caso é realmente muito grave, merece a atenção dos munícipes de Belo Horizonte, todos nós. A Câmara tá desempenhando um papel importante, ela tem que realmente apurar, o Ministério Público tá desempenhando o seu papel adequadamente, as instituições estão funcionando, estão funcionando. O que tá complicando é cada dia mais pro investigado. Então vamos acompanhar de perto os desdobramentos, Júnior. Ô Eduardo Costa, arremata esse assunto aí pra gente, bom dia pra você. Bom dia pra todo mundo. Eu sinto-me contemplado pelas falas anteriores, pelos meus pares e acrescento apenas a minha cantilena de sempre. Câmara investigando, leis da time investigando, bom pra nós. E aí 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 E aí